Música Na porta do mercado e dessa loja Uma velha e seu diário São alhos, bugalhos e retalhos Um velho padre espera bater a hora Na sobreloja o templo antigo O anjo cego guarda a arca A prateleira velha marca De uma nova produção De uma nova geração Na loja ao lado vê-se o movimento No velho espelho vê-se o testamento E o mantimento que se cumpre em grande escala E como um rito, como um rito instalado em cada face O mesmo campo relembrado em cada alface Que se come, que se come E a velha guarda ainda na lembrança Algumas coisas de um outro tempo A mão atira a pedra e a mensagem A velha agora mostra uma viagem qualquer Desde o momento enquanto para O velho padre ainda espera o casamento Que se fez Ainda espera o casamento Que se fez Que se fez Isso Até depois Amém.